Como vocês puderam ver no vídeo anterior, esse Néfi Bretas sempre quer atrapalhar o meu progresso. Ele não passa de um gay recalcado, é uma maricona invejosa, que casou com uma inocente menina de 14 anos, tendo ele 42, só porque ele calculou que seria mais fácil enganá-la sobre o seu homossexualismo. Ele sempre me quer impedir de vencer na vida. Ele não me pode dar nada, ele nem quer dar-me alguma coisa. Ele só quer sugar de mim a vitalidade e a beleza, porque ele odeia que os homens me dão atenção e sempre o trataram como uma escória. Ele precisa de um bando de gente borra, estúpida, ignorante, sem cultura, pra ele sentir-se superior e melhor que os outros. Por isso que ele anda só com escória, por isso que ele é um lixo, esse homem é um lixo, um pedófilo. Só não vai pra cadeia pelos seus crimes, que ele já cometeu vários, porque ele é de nome influente. Esse homem é um nojento, sempre me quis impedir, sempre quis que eu morresse com ele, sempre que eu esteve no buraco e quis levar todo gente com ele. joga praga na minha vida o tempo todo, nunca me disse uma palavra de conforto, ou de ajuda, ou de estímulo. Sempre me jogou pra baixo, um sangue soga. Nunca me quis ajudar em nada, sempre quer afastar todo mundo de mim, pra eu ficar com ele, só pra me destruir, porque ele é um fodido. Esse homem é um lixo de pior qualidade, um lixo. Tchau. Tchau. Tchau.